Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro Fundador aqui da Novos Vendedores. E o que que vão acontecer com os vendedores no futuro? Qual que é o futuro das vendas? Será mesmo que os vendedores vão desaparecer, vão sumir por causa da inteligência que tá vindo? Vão ser substituídos os vendedores? Acho que tem muita gente que se pergunta isso, o que que vai acontecer não só nas vendas, mas em todas as profissões, né? Isso tá sendo muito bem pensado, muito bem estudado. E aqui a gente vai falar então oito tendências para as vendas, oito tendências do futuro das vendas e vamos tirar aí algumas dúvidas, beleza? Primeira delas, a métrica das vendas, as métricas da venda, o jeito que a gente calcula se a gente tem sucesso ou não, isso já tá mudando, não é mais só conversão, número de venda, faturamento, lucro, umas coisas que as empresas estão cada vez mais preocupadas em medir, é a satisfação do cliente. Quantos clientes ficaram satisfeitos depois que compraram o nosso produto, o nosso serviço? Qual que é o valor do tempo de vida dos clientes que tem com a gente aqui, o LTV, Lifetime Velho? Quanto que vale realmente cada cliente para a gente? Não só ali durante a venda mesmo, mas depois, como é que tá sendo a experiência dele? Segunda coisa que vai mudar também é a comissão dos vendedores, tem uma grande tendência de mudar, de não ser mais também só em cima da venda mesmo, não é quanto que eu vendi uma porcentagem de vendas também, isso também vai começar a ser calculado esse tempo que cada cliente tem com a gente, porque senão o vendedor vai se preocupar só em vender e que se dane depois, vamos para o próximo? Não, o vendedor tem que se preocupar também com o sucesso do cliente e isso a comissão vai ajudar também, algumas vezes quanto mais tempo um cliente ficar com uma empresa, só no modo de assinatura, de SaaS, de como é que o vendedor vai aumentando, a comissão do vendedor, isso provavelmente vai mudar. Outra coisa que vai mudar também é que todo departamento da empresa tem que ser uma força de vendas, todo trabalho do SAC, do serviço de atendimento ao consumidor tem que sempre estar pensando em vender, o pessoal tá abrindo a cabeça que quem traz dinheiro mesmo para as empresas são as forças de vendas, então todo departamento vai ser influenciado também para ser uma força de venda. Multicanais digitais, cada vez mais as empresas também estão se conscientizando que a gente tem que conversar com os nossos clientes da forma que é melhor para eles, da forma que eles querem, tem cliente que vai preferir conversar por WhatsApp, tem cliente que vai preferir e-mail, tem cliente que vai ser telefone pessoal e as empresas vão ter que se adaptar a isso e direcionar o atendimento da forma que o cliente quiser, tudo visando a experiência do cliente. Quinta alteração também que a gente vai ter nas vendas, é a inteligência nas vendas, aquilo que muita gente se preocupa que vai tirar a profissão de vendedores, vai aumentar o desemprego, na verdade isso daí vai exigir mais vendedores qualificados para entender a inteligência, vai ter que ter vendedor mais técnico, vamos dizer assim, não técnico de não ser tanto prático comercial, operacional, mas técnico de saber ler números, gostar muito de identificar fator, ver coisas em comum e a inteligência está aí para ajudar vendedores. Sabe aquela frase? Eu não tenho medo que a inteligência tire meu emprego, eu tenho medo que um vendedor que saiba usar a inteligência tire meu emprego e essa que é a ideia do futuro das vendas. Sexta tendência também, bots, robôs cada vez mais presentes para ajudar os vendedores, justamente pelo vendedor ter que estar com cada vez mais coisa na cabeça, mais preocupado em vender, em prospectar, em negociar, em fazer a proposta, em fazer o pós-venda, em cuidar da satisfação do cliente, que cada vez mais as métricas vão estar analisando isso e tamanha importância para a empresa, então os robôs estão aí para ajudar os vendedores em alguma dessas funções e ajudam bastante. Sétima coisa, cada vez mais o ciclo de vendas do cliente está sendo com menos presença do vendedor. Tem gente que já fala de hoje que até 60% de todo ciclo de vendas que um cliente tem com a gente, com a gente como vendedor, a gente como empresa, é sem a presença do vendedor, é antes da presença do vendedor. Imagina só, 60% de todo ciclo de vendas. O que a gente como vendedor, como empresário tem que fazer então? Saber usar esses dados. Por que o ciclo de vendas é menor? Porque agora a pessoa já procura na internet, já sabe sobre você, seus produtos, seus concorrentes, o que ele precisa, o que a gente tem que fazer então? Usar esses dados. A pessoa entrou no seu site lá para pesquisar alguma coisa, o que ela pesquisou? Vamos tentar absorver isso e direcionar nosso atendimento para o que de fato ela pesquisou, o que de fato ela quer? Então essa é uma tendência e a gente pode se beneficiar muito disso. E a última tendência aqui também, e a última da nossa lista de oito tendências, são os CRMs e outros softwares cada vez mais ligados com o interface e a nossa voz. Do mesmo jeito que tem a Alexia, várias coisas hoje em dia de tecnologia que a gente já conversa com nossa casa, com o eletrodoméstico e com outras coisas, o CRM, por exemplo, está entrando. Tem muito vendedor que não gosta de usar CRM porque não quer ficar digitando, escrevendo tudo lá. Então saiu de uma negociação, saiu de uma reunião, pega aí o seu CRM, abre e fale por voz e ele vai conseguir identificar o que aconteceu, qual que foi a proposta, se você acordou alguma coisa com ele, se você marcou um compromisso, cada vez mais os CRMs vão estar prontos para ouvir a voz. Beleza? Então era isso, você está com medo que a tecnologia vai tirar seu emprego? Para com isso, quem vai tirar seu emprego é um vendedor que sabe usar a tecnologia se você não se adaptar. Então se quiser saber mais, deixa um recado, fala com a gente. Gostou do nosso conteúdo? Assina o YouTube, assina o Instagram, entra na lista do WhatsApp, vem fazer nossa mentoria, vem fazer nosso curso online que com certeza a gente pode te ajudar e muito alavancar suas vendas virando um vendedor profissional.